Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão daquele modelo, daquele jeitão, certo? Então ó, pra fortalecer nossa caminhada aí rapaziada, videozão de terça-feira, GTA V Vida Real, então já deixa aí abaixo aí mano, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, rapaziada, andei dando uma analisada aí mano, vi que muita gente não é inscrito no canal, tá ligado? Vou deixar passando aí na tela aí pra vocês verem, eu consigo ver isso aí, tá ligado? Então pra fortalecer nós aí mano, se inscreve aí no canal aí por favor, não custa nada mano, é só clicar aí no botãozinho vermelho, beleza? E é isso rapaziada, bom, tô aqui hoje, GTA V Vida Real, comenta aí abaixo mano, hashtag 1200, metade de BMW hoje, tá ligado? Então ó, minha família, atenção mano, motoca do meu pai, pra uns que conhecem aí, pra outros que não conhecem, essa moto aqui é do meu pai, tá ligado? Uma R1200 aí GS, vem aqui na concessionária, aqui na agência, perdão, vem aqui na agência buscar os baús dela mano, que o antigo dono aí acabou deixando aí na agência, eu vim buscar, tá ligado? Então agora eu vou subir lá pra minha casa mano, rapaziada, finalmente eu me mudei, tá ligado? Me mudei de casa, tô morando agora ali num bairro um pouco mais nobre ali mano, um pouco melhor, tá ligado? E consegui vender minha casa mano, vende minha casa com tudo, tá ligado? Com os móveis e tudo. E o dinheiro que eu peguei mano, da casa, eu tô com um dinheirão rapaziada, então eu tô pensando aí ou em lançar alguma coisa aí, lançar uma moto, um carro, não sei, ou alguma coisa rapaziada, então deixa aí abaixo aí mano, o que que eu devo lançar, tá ligado? Lembrando, tô com um bom dinheirão rapaziada, porque minha casa ali valia muito mano, então sobrou aquela grana monstra, eu já tô com oficina já, já tô com os carros aí, com as motos, então eu preciso comprar mais alguma coisa aí né mano, eu trazei no canal aí, então deixa aí abaixo aí o que você quer ver aqui no canal, beleza? Então vamos tacar a marcha ali mano, nossa já foi pro lugar errado mano, já ia ir pra minha casa antiga. Tô com a motona do meu pai mano, essa moto aqui é show de bola mano, que motona mano. Minhas motos tá tudo em casa, tudo parada, mas essa aqui é surpreendente rapaziada, essa moto aqui é ótima. E hoje eu vou lá no centrão mano, lá na general, tá ligado? Vou lançar umas pecinhas pra minhas motos mano. Logo tá precisando dar uma atualizada hein, isso é louco rapaziada. Já vamos pegar subindo aqui ó, eu ia morar perto da casa do Rick, tá ligado? Só que aí, acabou não dando muito certo, o maluco ali vindo a casa. E aí também o Rick acabou se mudando pra outro bairro. Mas é tudo perto rapaziada, tudo um próximo do outro mano, ainda bem. Mas a minha casa ali rapaziada, vou falar pra vocês, a garagem, eu escolhi mano, mas é por causa da garagem, tá ligado? O arquiteto lá que desenhou a casa perfeita mano, construiu a casa ali no naipe, tá ligado? Eu adorei mano, eu adorei por causa da garagem, vocês vão ver como é que é a garagem do bagulho mano. Estamos chegando aqui já ó, dá uma atenção rapaziada. Ó, a casa que eu tô morando é aqui agora hein, dá uma visão pai ó. Vai usar um nobre, tem logo um campinho aqui em cima. Mano, se liga no tamanho da garagem mano, vou guardar a moto aqui lá dentro, dá uma atenção nessa garagem rapaziada. Olha isso aqui mano, se liga no tamanho dessa garagem mano, ó. Não mano, deixa eu parar a moto até aqui no meio, tá ligado? Já vou ter que sair com ela já já também. Ó, dá uma atenção, aqui as motos tá ligado? Aqui são as minhas motos. Então, eu tô precisando comprar a peça pra essa moto e pra essa moto aqui, tá ligado? Essa moto aqui mano, eu não tô pretendendo deixar montadinha. Mas aí apareceu uns projetos em mente aí, tá ligado? E eu vou acabar montando ela mano. E o adesivo ali tá meio gasto mano, eu tenho que trocar, tá ligado? Tá uma cor aí em cima aqui, tá outra cor aqui embaixo. Mas isso aí é de menos. Essa aqui é a minha moto mano, minha moto que eu lancei 0KM, já vou arrancar o freio combinado dela, os bagulho. E é marcha meus parceiros, ó. Tô com as naves aí, G650, KTM. E dá uma atenção pai. Esse carro aqui mano, o pessoal tá em casa aí mano, esse carro aqui é uma Mercedes do meu tio. Mano, muito louca né família? O meu golfão, tá aí, eu tô precisando baixar hein mano, o que vocês acham? Rebaixa o bichão ou não? Deixa nos comentários lá abaixo também. Tô com a Saveiro mano, a Saveiro é lá da firma lá, da oficina, tá ligado? Piper não tá trampando mais comigo, mas a Saveirona tá aí com nós. Demorou? Trouxe aqui pra casa. Tá faltando o quadriciclo e o Fusca mano. O Fusca tá na minha outra casa lá que eu tenho que buscar, o quadriciclo tá na oficina. Então é isso rapaziada, dá uma atenção mano, mó toca pelo do cabelo. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo aí pra vocês mostrando lá dentro, tá ligado? Mas hoje tá mó correria mano, então eu nem vou fazer isso. E é isso mano, eu vou lá na General Zoro, vou dar um salve nos parceiros, ver quem vai comigo, tá ligado? Se o moleque tá disponível pra ir comigo. Se o moleque estiver disponível pra ir comigo mano, nós já vai como? Na General Zoro, na General Zoro. Quase não sai General hein mano. Vai lá na General, tá ligado? Desenrolar umas peças lá. E é isso meus parceiros. Vou deixar a motoca aqui em casa. Dar um salve no pessoal aí. E é isso mano, dá uma atenção nessa moto mano. Se é louco hein. É isso rapaziada, já voltei com vocês mano, estamos juntos. Aí rapaziada, voltei aqui mano. Acabei saindo de lá de casa, tá ligado? Coloquei os baús na moto aí. Já tava com os baús na verdade. E é o seguinte, agora eu vou dar um pulo lá no central mano, lá na General Zoro. Deu um salve nos moleques que tá esperando eles aí. Deu um salve no Rick e no Vitinho. Vitinho pegou minha moto lá em casa. E é o seguinte, vou ver o que eu consigo trazer, tá ligado? Ó, tô vendo um barulho de buzina. Cadê? Ó, ó lá do outro lado lá. Ó, quem é aquele ali? Acho que eu conheço pela roupa hein. Ó a nave do cara. Ó, moleque. Ô, barulho. É nada. E essa nave aí fi? Ah, do parceiro ali né. Ô, aí sim bagulho é nave. Aí rapaziada, africona, pelo. Ó, que chave hein. Tava aqui mano, dando um... Ó, ó, ó o loucão ali. Nossa, beleza. Ele fica empinando, que essa moto é com freio combinado ainda. Nossa, é logo a sua mano. É, eu falei pra ele buscar lá em casa, ó lá. Nossa, foi mal aí rapaziada. Ó, esse moleque aí é abusado hein, fi. Ó. Rapaz, que moleque louco. Olha só isso aí. Eu perdi minha moto pra espinha, compro uma bike, vendo uma moto e... Dá um salve aqui no vídeo mano, tá gravando aqui. Opa, salve. Marcha. E esse tanque de guerra aqui ó, zanho? Mano, essa moto é do meu pai mano. É nada. O chão lançou lançando essa aí, que o bagulho é nave demais. Hã? Eu já tô treinando ó, 550. Oxe ó, do nada. 553. O cara vem e paga um abdominal na rua. 582. Ei, vamos ali, sai daí. No meio da rua. O povo deve olhar e falar, mano. Que esse moleque é louco hein. Parando 500 antes de sair de casa. Aham, vou fingir que acredito, beleza? Ficando trincado. É. Projeto feirão. Projetinho, fellas, que fala? Uhum. Aí sim hein. Aí rapaziada, então. Baixa, fellas. Vou ver o que eu consigo trazer de lá do centrão, tá ligado? De ver se eu levo algumas coisinhas pequenas, porque eu só tô com esses três baús, mano. E eu tô pensando em comprar escapamento, outros bagulhos e já não sei se vai dar certo trazer. Oi? O Rick aí passou voando. Aí eu vi, páspalho. Esse maluco aí. E bicho é cavalo? Bicho é ajuararo. É aqui, né? Oxe, aí é o cavalo de três pernas. Ele não sabe onde é a general não, o Rick, ó. É que ele tá indo pelo GPS, né? Esse menino é novo. Aí quebra as pernas. Aí rapaziada, toma. Tem que dar um rolê na cidade. Ele é bobão, ele não sabe andar não, esse homem. E pra ele ir pra casa aí colocando GPS? Ele fala assim, ó. Um cavalo de três pernas? Aí rapaziada, já estamos chegando aqui na general, o bagulho é da hora, mano. É logo perto da delegacia. Então tem várias motos roubadas, vários bagulhos roubados. Os caras vêm de cor. Eu sou roubado. E você? Você é um recuperado da casa de drogados. Dechavado ainda. Aí rapaz, ó. Ó o Rick fazendo arruaça. Oriel, filma a minha nuquinha aqui rapidinho. Cadê? Oxe, oxe, oxe. Vai lá rapaziada, dá um zoom aí pra vocês verem. Ó a nuca do camarada. Crendo. Ó, deixa eu encostar a moto aqui. Puxa quem tá aí. Ô, louco, tem logo uma saveira arregaçada aqui, rapaziada. Dá atenção. Puxa a gol pra um pra trás. Aí, ó. Olha isso aqui, Rick. Você que é fanático por saveira. Olha o que o camarada fez aí, ó. Tá torto, mano. Tá torto. Opa. É peça, peça. É peça, jovem. Tá vendendo uma arma aí, cachorro? Eu tenho aqui, ó. Pecinha, jovem. Qual moto aí que tá precisando? Opa, galera. Deixa eu achar o sapato aí, ó. E aí? Vim aqui comprar uns cabos de vela, mano. Valeu aí, hein. Olha aí, mano. É nóis, meu cachorro. Falou aí, galera. Depois eu colo aí. Demorou. Olha lá, rapaziada. Eu achei que é adversário. Mas aí, já encosto, já encosto, já encosto. Eu tenho aqui o que você precisa aqui. Ô, cachorro. Então você leu minha mente, hein, pai. Tô precisando de umas peças aí mesmo, hein. Dá uma olhada aqui, ó. Fala pra nós aqui. O que você tá querendo aí, parceiro? Aí, deixa eu dar uma olhada nessas motos aí. Aí, rapaziada. Ah, não. Só tem tranqueira. Motos chinesa. Nossa, credo. Essas aqui não, mano. Ah, é. Essas aí tudo sucatinhas. Sucatinhas. Só pra retirada de... Ó, o Rick sentou ali pra descansar o glúteo dele. Ah, mas aí, senhor. Mas aí, você tá precisando do quê? De queidão? Olha o que você tá precisando aí. Irmão, tô com duas motos lá, tá ligado? Tem uma titanzona. A titanzona tá até ali com o moleque ali, ó. A titanzona tá ali. E tô com uma 150 lá, mano. Queria desenrolar umas pecinhas pras duas, mano. Escapamento, outrovisor. Não, demorou. Costa aí, ó. Tem já umas penduradas aqui já, ó. Mas aí. Essa tutu aqui... Essa aqui é bala, hein. Focatona, mas o quê? Pra retirada de peça só? Retirada de peça. Tem... Você tem nota do motor? Tem, tem. Tem de tudo aí. Ah, então demorou. Aí, rapaziada. Aí, deixa nos comentários aí, mano. Vai encarar? O que vocês acham? Ah, não sei. O que vocês acham de eu pegar esse motor aqui, mano? Ô, dá pra puxar ela aqui um pouco pra trás aqui, ó? A moto? Ah, meu chefe. Pega aí. Cicinha aqui, meu padrão. Puxa ela aqui um pouco pra trás pra mostrar pra rapazia. Ó, o baguio tá funcionando, mano. Tranquilo. Aí. Aí, bateu, pegou, parceiro. Aí, rapaziada. E aí, mano. Motorzão. O que vocês acham, mano, de montar na laranjona lá, hein? Motorzão de twister. Deixa nos comentários. E é marcha, meus parceiros. Aí, ó. Tem umas peças aí. Eu quero essas pés de galinha aí, ó. Então, se eu comprar, já vou pegar a moto logo toda, pai. E aí, meu chefe. Não tem que arrancar só o motor. Então. Pega aí. Hum, fala aí. Vamos colocar um guidãozinho de carga aqui na bichona? Ah, pai. Por enquanto, nessa aqui, tá ligado? Só queria o bagulho pra tirar o Kombi Brake, só. E um escapamentinho, mano. Um retrovisorzinho. Demorou. Se quiser, eu te levar ali no túlio, ali. Já tirei isso pra você na hora. Já coloco o pézinho 150. Então, vou pegar os bugs pra levar, tá ligado? Tem oficina também. Eu vou comprar os bugs pra levar. Mas aí. Ah, pode parar isso mesmo. Vamos fechar o negócio, então, mano. Mas se pá, eu vou levar aquele motor ali ainda hoje, hein, mano. Demorou? Não, demorou. A tu vai querer levar mesmo? É, só vou levar ela só pra arrancar o motor, mano. Mas tá suave. Eu vou comprar a moto inteira, então. Tá pedindo quanto? Na twister. Na twister? É. Tô pedindo 3,500. 3,500? Com cadastro e tudo, os bagulhos? Tudo, tudo. Suave, meu parceiro. Com a etiqueta, detran. Tudo. O que foi aí, meu chegar? Suave. É isso que eu tô vendo aqui, ó. Ixi. Suave, meu parceiro. É isso. Rapaziada. Costa aí, costa aí pra nós negociar aqui, mano. Demorou. Rapaziada, eu vou ficar com o vídeozão por aqui. Demorou. Vou desenrolar umas peças aqui. Mas é isso. Deixa nos comentários aí, mano. Se eu devo comprar aquele motor daquela twister ali, mano. Comprar a twister inteira, tá ligado? Mas é só pra arrancar o motor e colocar na laranjona, certo? Deixa aí nos comentários aí abaixo que vai estar ajudando nós. Passa no canal da rapaziada. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Essa mina é fresca, a rabadela. Um, dois, três, mexe mais golejo pra eu ficar louco.